Machado Produções E entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se algum dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Mas entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se algum dia você me chamar E se algum dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Fala no rei Abraça nosso amigo Roberto Camilo Eita paixão Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Chega até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você dançando opera meu emocional Tô de pensar nisso quase me explode o peito Já tô ficando entortado mais que o normal Tô com meu pensamento, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Tocar no seu ouvido e fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Passar por minha boca Seus lugares favoritos Passinho do passinho, bem devagarinho Vou te pegando, pouquinho em pouquinho Quando cê me deixa com essa beleza Cê quer malícia com delicadeza Passinho do passinho, bem devagarinho Vou te pegando, pouquinho em pouquinho Você é uma altura, um quebra-cabeça Vou te mostrar, sou eu que tenho a peça Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Chega até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você tem que mandar meu emocional Só de pensar nisso quase me explode o peito Já tô ficando encantado mais que o normal Tocou meu pensamento, tô passando mal Não vai ter outro jeito Devagar, quero respirar no seu pescoço devagar Focar no seu ouvido e fazer arrepiar Quando fica sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu ritmo Passar por tua porta, seus lugares favoritos Passando, 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 bem devagarinho Vou te pegando, pouquinho em pouquinho Quando cê me deixa com essa beleza Cê quer malícia com delicadeza Passando, passando, bem devagarinho Vou te pegando, pouquinho em pouquinho Você é uma altura, um quebra-cabeça Vou te mostrar, sou eu que tenho a peça Bora, 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 bora A muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de que já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão, a senha do celular Tô cana e dou comida Te trago a minha vida Passando tudo pro seu nome Só não largo a bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cana e dou comida Te trago a minha vida Passando tudo pro seu nome Só não largo a bebida Eita, cachaça Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de que já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão E também do celular Tô cana e dou comida Te trago a minha vida Passando tudo pro seu nome Só não largo a bebida Tô o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do cartão E também do celular Tô cana e dou comida Te trago a minha vida Passando tudo pro seu nome Só não largo a bebida Tô cana e dou comida Tô cana e dou comida Visualizei mas não vou responder Na minha boca não vale ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone toca Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passar o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone toca Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passar o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Abraça nosso amigo O gabião dos teclados Alô você Visualizei mas não vou responder Na minha boca não vale ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone toca Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passar o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone toca Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passar o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Bora meu rei Roberto Machado Grupo RZ Alô Pachora Neto Viando Viver Viver Por que sempre fez Teua Viver 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 Co-te Viver 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 Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado rapariguerim A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado rapariguerim A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Aonde eu cheguei, é só assédio, noite e dia, no meio da putaria, Robertinho estourou Toda arrumada, um soca-stop do meu lado, sou playboyzinha fama, quando eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papazinho Hora do rei Alô, Alessandro Caliço, patrão, tamo junto Mas foi o meu pai que me fez assim, desmantelado rapariguerim A minha fama agora aumentou, sou conhecido como cara pegador Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado rapariguerim A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego, é só assédio, noite e dia, no meio da putaria, estourou Toda arrumada, um soca-stop do meu lado, sou playboyzinha fama, quando eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Música Alô Marcelo Silva, Marcelo das Terras Aí sabe, menino Música Mas ela pensou, ia me enganar Carinha de santa, recatada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor, se tu quer dinheiro Vai trabalhar, eu não sou teu pai Não vou te bancar E amanheceu, pode ir embora Já tenho o Beto esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Mas amanheceu, pode ir embora Já tenho o Beto esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, Beto liga pra ti Música Um abraço a João e Marluz Mais ó, mais ó que pai joga na feira Música Mas ela pensou, ia me enganar Carinha de santa, recatada do lar E mais se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor, se tu quer dinheiro Eu não sou teu pai, não vou te bancar E amanheceu, pode ir embora Já tenho o Beto esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti E amanheceu, pode ir embora Roberto Machado, esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Um alozão aí, a César da churrascaria é Pantanal Música O que adianta brigar, se a gente não se entende Te explico, mas você não compreende Não é assim, não toca em mim O nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada, eu não vou mudar Tô deixando pra lá Cair a sua liberdade, pode aproveitar Então vai, segurando a mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Que eu não volto atrás, não volto atrás, vai Não perde seu tempo, segue o teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação, já perdi demais Então vai Do que adianta brigar, se a gente não se entende Te explico, mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada, eu não vou mudar Tô deixando pra lá Cair a sua liberdade, pode aproveitar Então vai Segurando a mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Que eu não volto atrás, não volto atrás, vai Não perde seu tempo, segue o teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação, eu já perdi demais Então vai Alô meu amigo Adaiuto Santos, tamo junto Eita porrozão, bom desejo Roberto Araújo, animado Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em sua mão E pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração E vai morar no beco da decepção E você foi E na minha vida A pior Inquilina E você foi E na minha vida A pior Inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em sua mão E pra entrar e sair quando quiser E pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração E vai morar no meu coração E vai morar no beco da decepção E você foi E na minha vida A pior Inquilina Inquilina E você foi E na minha vida A pior Inquilina Bora meu rei Chega no mais sucesso Eita sofrência Vamos beber Queimada de fris Hoje eu acordei sentindo falta No som do chuveiro No som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Bocas de batom no meu espelho E no canto do chuveiro E no canto do quarto O travesseiro ainda tá me jogado Todo empoeirado Já faz mais do mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade Não me deixa não Só restou Um coração vazio E o resto você levou Vou rodar Toda a cidade de Trazer de volta Meu amor Só restou Um coração vazio O resto você levou Vou rodar Toda a cidade de Trazer de volta Meu amor Roberto Araújo das Tenda Sucesso Hoje eu acordei sentindo falta No som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Bocas de batom no meu espelho E no canto do quarto O travesseiro ainda tá me jogado Todo empoeirado Já faz mais do mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade E a saudade Não me deixa não Só restou Um coração vazio O resto você levou Vou rodar Vou rodar toda a cidade de Trazer de volta Meu amor Bora do rei Alô aí rapaziada da Fusão Agradecimento ao Roberto Araújo Um abraço aí meu amigo Pessoal senhor Salles E Giovanni Lina Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo e tá de boa O coração não sente Então me diz por que eu tô aqui num bar Bebendo e chorando O ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos atadas estou Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Que eu tô sofrendo Morrendo Morrendo Querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando Seu nome Ainda tô aqui Volta logo Pra mim Vou morar num bar Bebê pra curar A dor da saudade A dor da saudade que dá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo Querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando Seu nome Ainda tô aqui Volta logo Pra mim Volta logo Pra mim Todo mundo diz O que os olhos não vê E tá tranquilo E tá de boa O coração não sente Então me diz Por que eu tô aqui Num bar Batendo e chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem A gente fez amor Tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos Atada estou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Bebê pra curar Bebê pra curar A dor da saudade Volta vem Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo Querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando Seu nome Ainda tô aqui Volta logo Pra mim Volta logo Chega no mais sucesso Chega no mais sucesso É Agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrume minhas malas Tô mandando bora Você não percebeu Mas se esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila Amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole o choro Embora eu não vou E agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro Embora eu não vou E agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh É Agora tá com tempo Pra me escutar E agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrume minhas malas Tô caindo Bora Você não percebeu Mas se esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila Amor Eu tô fingindo Amar A mala é falsa amor Engole o choro Embora eu não vou E agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amar A mala é falsa amor Engole o choro Embora eu não vou E agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ei, Sou France Um abraço aí a toda rapaziada do Maranhão Guarapina, São Bento Uh, oh, 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 oh O bathroom E aí A tarde Tantas Pega-me um violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pó e por você, mais uma vez o meu coração deu pt E a culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava E agora fala, que droga de amor, é esse que eu sentia Um dia eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega-me um violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pó e por você, mais uma vez o meu coração deu pt E a culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava E agora fala, que droga de amor, é esse que eu sentia Um dia eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você E aí, paixão! E aí, paixão! É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei o cor Se eu não me engano agora vai me deixar só Segundo passo é não me atender Terceiro é se arrepender Sei que dói e me doer, se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pronta a hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pronta a hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E o nome dele é Roberto Machado E o nome dele é Robertinho da Estrela É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei o cor Se eu não me engano agora vai me deixar só Segundo passo é não me atender Terceiro é se arrepender Se o que dói e me doer, se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pronta a hora E vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pronta a hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Ei, paixão! Chega no mais sucesso Alô, Cício! Bastou só um beijo De logo ficar Apaixonado Querendo te amar Quando te olhei Parado fiquei Já imaginei Nós dois no altar Hoje estou aqui Te pedindo pra casar Ao seu lado Tu é o meu lugar Tô sendo sincero Pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre te amar Amor infinito Com você quero abraçar Amor infinito Pra sempre te amar Amor infinito Com você quero abraçar Ei, paixão! Ei, paixão! Bastou só um beijo De logo ficar Apaixonado Querendo te amar Quando te olhei Parado fiquei Já imaginei Nós dois no altar Hoje estou aqui Hoje estou aqui Te pedindo pra caçar Ao seu lado Ao seu lado É o meu lugar Tô sendo sincero Pode acreditar Amor infinito Amor infinito Amor infinito Pra sempre te amar Amor infinito Amor infinito Com você quero abraçar É isso aí Agradecimento ao Roberto Machado Do Grupo RZ Vamos mandar nossa saideira aqui E essa é a nossa, hein? Composição, Antil Marcos Roberto Araújo Ei, da fosa! Ei, paixão! Vamos beber Que amada de peso Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos seus sonhos Será que te acordei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta Pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos vir o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que sua roupa caiu bem Vi que seu perfume é tão bom Um sorriso lindo que só você tem Vem que eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonhos Ei, paixão! Bora pro rei! Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos seus sonhos Será que te acordei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos vir o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que sua roupa caiu bem Vi que seu perfume é tão bom Um sorriso lindo que só você tem Vi que eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonhos Nem sonhos Ei, paixão! Eu já te perdi uma vez 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 As vezes acho que eu devia te dizer mais vezes Que te ame, que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E nesta vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Música As vezes acho que eu devia te dizer mais vezes Te ame, que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente Que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E nesta vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa mudar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Ei, sua frente Roberto Araújo é o nome dele Música 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 Aquele jeitinho de beijar na sua boca Música Que coisa mais louca Pesou me apaixonar Iê, iê, iê A gente se encontrava no mesmo lugar E pra nós dois se amar E se entregar E depois Eu deixo acontecer E depois Eu quero estar com você E depois Eu deixo acontecer E depois Eu quero estar com você Iê, iê Música Aquele jeitinho de beijar na sua boca Que coisa mais louca Pesou me apaixonar Iê, iê, iê A gente se encontrava no mesmo lugar Pra nós dois se amar E se entregar E depois Eu deixo acontecer Eu deixo acontecer E depois Eu quero estar com você E depois Eu deixo acontecer E depois Eu quero estar com você Iê, iê, iê Iê, iê Obrigado meu Deus Roberto Araújo Adilmar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti